Até parece que era eu que estava tocando, né? Você que gosta de uma boa música, não pode deixar de prestigiar o próximo Projeto 8h30, dia 21 de agosto, às 8h30, aqui na Capela da PIB. Próximo concerto, Nostalgia, parte 2. Venha! Próximo concerto, Nostalgia, parte 2. Próximo concerto, Nostalgia, parte 2.